Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês todos os métodos de como bater pênalti no jogo E pelo que eu vi hoje rapaziada, eu estava jogando aí, tem um método muito eficaz Que pode se dizer que se você acertar o chute é 90% de certeza que você vai fazer o gol no pênalti Mas primeiro eu vou ensinar os três métodos aqui, basicamente todo mundo conhece, quase todos os três métodos Só o pênalti de paradinha, que pode ser que a rapaziada que está chegando hoje no DLS não saiba né Mas eu já ensinei no canal, mas vou ensinar aqui de novo né O primeiro método é um método bem comum rapaziada, que é o método chutando no ar né É o método que todo iniciante usa, porém não aconselho vocês a finalizarem no ar com uma exceção E a exceção eu vou estar ensinando aí no final do vídeo, beleza? O segundo método rapaziada, é um método com C, no caso que o pênalti sai de cavadinha né O terceiro método rapaziada, é com o B, que o pênalti sai rasteiro O pênalti sai rasteiro aí Mas também o pênalti rasteiro, o goleiro também consegue pegar Então desses três primeiros métodos, o que eu mais aconselho é com o C Vamos para o quarto método agora galera, que é o método com paradinha né Esse método aí que ajudou muita gente no início, porém já está manjado rapaziada O pênalti com paradinha, já está manjado, muita gente já sabe defender o pênalti com paradinha galera Então, se vocês forem usar esses quatro métodos aí, eu aconselho vocês irem mesclando Entre o pênalti com paradinha e a batida de cavadinha também né Porque meio que vai dar uma enganada Vou mostrar aqui para vocês, pênalti com paradinha Ó, nota-se na caminhada do jogador né E nota-se que ele chutou no canto esquerdo do goleiro né No caso o goleiro está virado para mim, então é o canto esquerdo do goleiro Agora eu vou mostrar a caminhada do jogador no pênalti com paradinha Com paradinha não, no pênalti De cavadinha, até confundo mano No pênalti de cavadinha, vocês vão perceber que é muito parecido com o pênalti com paradinha Só que no caso eu vou finalizar no lado direito do goleiro rapaziada Ó, vou dar uma finalizada aí, no lado direito Isso dá uma enganada em algumas pessoas né É claro que tem gente que está bem treinado nos pênaltis e consegue defender todos né galera Bom, mas para quem não está tão acostumado aí com pênalti rapaziada Dá para dar uma enganada e se você fizer um ou dois gols aí de pênaltis Já vai ser suficiente basicamente para vencer a disputa de penalidades no DLS né Vou estar ensinando agora o método rapaziada Que é, não digo que é 100% eficaz, mas é 90% eficaz rapaziada O cara, eu joguei com o cara hoje, o cara usou esse método direto comigo Na disputa de pênaltis e rapaziada, eu acertei, foram seis pênaltis que ele bateu mano Eu acertei cinco vezes o canto, eu acertei cinco vezes o canto no qual ele bateu E só consegui defender uma vez rapaziada o pênalti Apesar do meu goleiro ter pulado para o canto certo, ele não conseguiu defender as outras quatro vezes Como é que é esse pênalti rapaziada Lembra que eu falei que para vocês não usarem a letra A para bater o pênalti No entanto, há uma exceção E a exceção é essa rapaziada Ao invés de vocês chutarem no canto do goleiro com a letra A Ou também no meio do gol O que vocês vão fazer rapaziada Vocês vão finalizar entre o meio do gol E entre a trave E vão finalizar no alto Porém rapaziada, a bola tem que bater na rede de cima Tem que ser na rede de cima Se a bola vir um pouquinho para baixo, o goleiro pega A bola tem que bater na rede de cima Então isso exige muito treinamento, muita prática de vocês aí Não aconselho a sair chutando assim no DLS sem treinar rapaziada Aconselho a treinar muito para depois começar a efetuar isso rapaziada Eu, como eu vi isso hoje rapaziada Eu nem treinei ainda Mas vou estar mostrando aqui para vocês Vou tentar fazer aqui É porque, tipo, se for um pouco baixo A finalização, o goleiro pega Se for um pouco alto, bate no travessão Então é complicado O pênalti tem que ser certeiro Ali na parte de cima da rede Vou mostrar aqui para vocês Vou tentar mostrar Vamos ver aqui Não, isso aqui foi fraco Foi fraco Não bateu na parte de cima do gol Deixa o Cristiano Ronaldo chutar aqui Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Um pouquinho mais forte A bola foi também na parte Na parte da frente, né No caso A bola tem que bater certeiro na parte de cima Se a bola não bater na parte de cima O goleiro pega, rapaziada Vamos ver Dessa vez bateu na parte de cima Mas não aconselho a finalizar do jeito que eu finalizei No ângulo do goleiro O goleiro pode pegar se a bola for no ângulo Tem que finalizar Entre a trave e o meio do gol, rapaziada No caso eu acertei a parte de cima Porém Eu finalizei errado, né Vamos tentar aqui de novo Nem sei se pegou na parte de cima agora Vamos ver aqui outra Tentar a última vez aqui Vamos tentar de novo aqui Puxar um pouquinho aqui pro meio Acho que agora vai pra fora Agora pegou Agora foi do jeito Do jeito certo, rapaziada Mostrar aqui pra vocês Deixa eu dar uma pausa aqui, ó A bola tem que bater aqui em cima, rapaziada Do jeito Que tá aí no vídeo, galera A bola tem que bater nessa parte de cima aqui da rede, galera Se bater nessa parte aqui da frente da rede O goleiro pode pegar Na parte de cima É muito difícil dele pegar, rapaziada Muito difícil mesmo Beleza, galera Então tá aí a dica de pênalti de hoje Uma dica aí que Eu não tinha dado antes, né No caso Então uma dica nova, exclusiva aí no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada Vou ficando por aqui Deixem aí nos comentários Se vocês querem que eu poste vídeo também Ensinando como defender pênaltis Acredito que a maioria das pessoas já sabe como defender pênaltis É muito simples Muito fácil De defender pênaltis no DLS Mas é aquilo A galera que tá chegando agora Não sabe Não faz ideia, né De como faz pra defender pênaltis E pode achar um pouco complicado Mas não é complicado Mas caso vocês queiram esse vídeo Eu posso estar ensinando a vocês É só deixar aí nos comentários Beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau